Meus amigos, pessoal, iniciando o nosso vídeo aqui, pessoal, Vitória da Conquista, região aqui, a sudoeste baiano, uma relíquia aqui pra vocês, pessoal. Um JS, pessoal, olha que relíquia aqui, galera. Ó o nosso martelinho belota aqui, galera. Eita, coisa rara aqui, ó. Não é espanholzinho aqui, pessoal. Olá, meus queridos amigos, pessoal. Hoje, Feira do Rolo aqui, ó, conhecida como a Feira do Troca, Vitória da Conquista, pessoal, rumo às Feiras do Nordeste. Galera, ainda falta Pernambuco, vamos pra Recife, Caruaru. Também temos Feira de Santana pra gente gravar ainda, pessoal. Tá jóia? Esse conteúdo do Nordeste, se vocês gostarem, pessoal, se inscreva, deixe seu like, compartilha, pessoal, com seus amigos pra gente alcançar mais pessoas. Tá jóia? Vamos selecionar umas bancas legais aqui com ferramentas pra vocês, tá jóia? Vamos para o vídeo, pessoal? Meus amigos, pessoal, iniciando o nosso vídeo aqui, pessoal, Vitória da Conquista, região aqui, a sudoeste baiano, rumo às nossas Feiras do Nordeste, pessoal. Essa aqui é uma das primeiras Feiras que a gente tá gravando aqui, tá bom? Depois vamos pra outras Feiras, que vocês se inscrevam no canal, pessoal, pra você acompanhar nossos vídeos, pra não perder as Feiras que a gente tá indo aqui no Nordeste, tá jóia? Aí vamos ver aqui os valores de algumas peças pra vocês aqui, tá bom? Deixar vocês atualizados aqui também na nossa região Nordeste, pessoal, tá jóia? Vamos lá, vamos para o vídeo. Meu amigo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Meu amigo, essa Serra Mármore, tá saindo quanto, Sr. Serra Mármore? 250. 250, pessoal, tá bem conservada, legalzinha. Olha, também temos essa Skill aqui, galera, olha, vamos ver aqui o valor pra vocês. Essa... Ô, meu amigo. Meu amigo, bom dia. Ô, meu amigo. Essa daqui tá saindo quanto? Essa aí é 200. Essa tá 200, pessoal. Olha, aí são todas boas, viu, gente, ó? Todas bem conservadas. Essa daqui, ó, é uma Black & Dec, pessoal. Olha que legal. Essa daqui é quanto, meu amigo? Essa é 200. 200 também, pessoal, deixa afilado aqui, ó. Olha, temos uma Tupi aqui também pra vocês, pessoal, ó. AWT, marca Tupi aqui, ó. É boa, é boa. Essa marca da AWT dessa Tupi, ó. Essa é quanto, meu amigo? Essa aí eu quero 350. 350, pessoal. Original. Que legal, gente, ó. Também temos essa... Essas Black & Dec sua tá quanto? Esse sonzinho tá quanto? O da Pai, né? 350. 350, um Pai, né? Legal. Olha, ó, essa aqui. Eu tenho uma dessa aqui, ó. Essa tá quanto, meu amigo? Essa aí tá 250. 250, pessoal. Carregador. Que legal. Essa aqui é uma de entrada, mas é muito boa. Essa planinha da... Essa é a Dewalt, ó, galera. Show de bola. Essa tá quanto, meu amigo? Essa aí eu quero 400. 400, então, pessoal. Essa daqui, ó. Tá vendo? Tem muita peça. Aqui também tem essa outra aqui, ó, da Maquita também, essa Serra Mármore. Essa é Serra Mármore, Maquita. Essa é quanto, meu amigo? Original, 250. 250, pessoal. Agora a última e a penúltima aqui, ó. A Mundial 200. Furadeira também, muito legal, pessoal. Ah, a Bosta. Agora a nossa Bosta. Deixa eu deixar ela aqui. Não pode cair, não. Furadeira e parafusadeira. Furadeira e parafusadeira da Bosta também. Essa é legalzinha. Original, 250. Essa 250, pessoal. Tem essa lixadeira. Da Vonder, né? Essa é a lixadeira. Essa é a lixadeira. Essa tá quanto, meu amigo? Essa é, 250. 250. Agora, como eu perguntei quase tudo, eu vou ver esse sapato seu. Quanto que tá esse sapato, meu amigo? Aquele é de um cliente que lavou a... Eita, foi... Foi descalço pra casa. Foi descalço pra casa. Ô, meu amigo, esse... Esse aqui é 4 toneladas, meu irmão, esse macaco ali. E esse aqui é mais potente ainda, hein? Esse aqui é 17. 17. O homem já tá escolhendo a sua peça aqui. Pessoal, Vitória da Conquista, região sudoeste baiano. Um dos nossos primeiros vídeos aqui da feira, pessoal. Vamos lá. Ô, meu amigo, isso aqui é bairro Brasil, é? Bairro Brasil. Legal, gente. Vamos lá, vou mostrar essa feira total pra vocês aqui. Muitas bancas. Meu amigo, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Boas vendas, viu? Vamos lá, pessoal. Feira aqui é grande, gente. Tem galinha aqui. Bom dia, tudo bem? Ó, os galos aqui. Galinha, pessoal. Também tem roupa. Calota da Chevrolet. Sapato. Muita coisa, gente. Vamos apresentar muitas peças pra vocês. Também as lojas. O principal que é as lojas de ferramentas, as bancas. Aqui, ó. Ferro de passar. Aqui já é a parte de bicicleta. Bom dia, tudo bem, mestre? Ó, tem bastante coisa de bicicleta. Acho que o rapaz saiu, pessoal. Motorzinho tem aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui, ferramenta aqui tem bastante. Eita! Diazinho um pouco dublado. Tá muito bom pra gravar também aqui, pessoal. Olha aqui, essas molas. Não sei que carro é esse aqui, pessoal. Mas inchada novas tem bastante, ó. Tramontina. Tramontinazinha nova aqui, ó. Temos os nossos... É... Nossas chapas pra fogão, pessoal. Vamos ver algumas peças aqui, ó. Olha a banca do homem aqui, ó. Coisa linda aqui, ó, gente. Só as ferramentas. Se vocês gostam de ferramenta, quem gosta de ferramenta, aqui tem, ó. É, meu amigo. Tudo bem? Bom dia. Seu... Seu quer aparecer também? Pode aparecer? Qual que é o nome do senhor? Ferreira. Seu Ferreira. O homem aqui, ó. Vitória da Conquista, pessoal. Olha a banquinha dele aqui, ó. Dá pra vocês virem aqui. Tem uns cavador aqui. Os cavador aqui reforçado. Como que é o nome desse que chama aqui? É cavador mesmo? Cavador. É cavador mesmo, gente, ó. Mandei fazer um desses faz um ano. Não levei pra São Paulo. Tá lá na casa da minha sogra. Mas eu vou levar. Outra hora eu levo. Olha as peçazinhas aqui, tá bem? E essa aqui, meu amigo? Essa aqui é artesanal, né? É, chibanca para arrancar a soca. Ó, chibanca artesanal como que é, gente, ó. Olha a arte dos homens aqui, ó. Esse tá saindo quanto? Uma peça dessa, meu amigo? Essa é reforçada, hein? O valor de uma dessa aqui sai quanto? É de 35. 35. Agora, olha que coisa linda aqui, gente. Olha que tesoura forte aqui, ó. Essa tá quanto, meu amigo? É quanto? O preço dessa aqui, meu amigo? O preço dessa? Essa é 80. 80, pessoal. Mas também essa é robusta, hein? Essa vale a pena, ó. Outro tipo de cavadorzinho aqui, pessoal. Tudo artesanal, ó. Pé de cabra também tem aqui. Deixa no comentário aí, pessoal. É o que rastelo isso aqui. Olha aqui também, pessoal, ó. Isso aqui é pra massa, né? Passador de massa isso aqui, né, meu amigo? É, pra fazer pastéis. Pra fazer pastel, massa de pastel. Essa tá quanto, meu amigo? Essa aqui? É, 30. 30 reais, pessoal. Tá vendo? Se vocês gostarem, interessarem por uma peça dessa, pessoal, vem aqui, ó. Tem martelo bom também, ó. Martelinho legal. Esse martelinho tá quanto, meu amigo? Esse é 25. 25, gente. Esses outros aqui é 20, galera, ó. Tá vendo? Vitória da Conquista, sudoeste baiano, pessoal. Aqui, ó, trazendo a feira pra vocês. A primeira de muitas que a gente vai gravar pelo Nordeste. Deixa eu ver essa peça aqui, galera, olha. Essa aqui não tem a marca dela mais, não. E a sua chapa tá saindo quanto? Essa chapa é 35. 35. Deixa eu ver essa relíquia aqui, ó. Não é não, gente. Essa aqui acho que já é da nova. Não é antiga, não. Tem foice. A foice é quanto, meu amigo? A foice é 30. 30. E sua estalhadeira aqui, ó. De amortecedor, né? 15 reais, pessoal. Essas aqui já é um pouquinho mais, né? Mais caras. É amortecedor de carro. É amortecedor. Uma dessas maiores é quanto? É 15. É 15 também. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Demora aí acabar, ó. Esse aqui é um aço muito bom, né? É. Legal, meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Boas vendas pro senhor, viu? Valeu, pessoal. Ó, vamos lá, pessoal. Tem muita ferramenta. Aqui essas inchadas é quanto, meu amigo? É 50. 50. Ó, também tem... Isso aqui é o quê? Mola de que carro? O peixe de mola é 150. Peixe de mola de 150. Qual carro? O senhor sabe mais ou menos? Ah? É feita artesanal ou não? Isso aí é pra fazer estroletinho, puxa de mota. Ah, fazer aquelas carretilhazinhas, como é que chama? É. Ah, legal. Estroletinho, puxa de mota. Eu sei. Ah, meu amigo, tem uma peça boa aqui. Quanto que tá saindo essa daqui? Machado. 25 machado, gente. Chibanca, cabo. E esses cabos seus tá quanto, meu amigo? Cabo de enxada 15, ó. Show de bola. Levezinho. 15 reais, galera. Vamos lá, pessoal. Ah, e sua churrasqueira tá quanto, meu amigo? É. Tenzão, galera. Que legal. Obrigado. Deus abençoe, viu? Boas vendas. Olha aí a banca dele aqui, pessoal. Banca muito legal. Tem uma diversidade boa de ferramentas, tá bom? Pra vocês. Tem as carretinhas aqui pra adaptar, né, meu amigo? Pra colocar numa moto também, arrastar. Eu acho que é manual essa daqui, pessoal. Essa daqui tá quanto, meu amigo? 250, tá vendo, pessoal? Legal, meu amigo. Boas vendas. Vamos lá, pessoal. Show de bola. Ferramenta aqui tem bastante, galera. Vamos nessa banca aqui, pessoal, que tem umas relíquias aqui que eu quero apresentar pra vocês. O colega deixou a gente gravar aqui, ó. Olha que legal aqui, gente. Nossa, as ferramentas que nós estamos sempre mostrando nas feiras pra vocês, pessoal. Olha aí, ó. Arquinho de serra. Agora essa daqui, esse aqui é reforçado, ó. Ele encaixa aqui, ó. Ele tem um encaixe dele aqui, ó. De alumínio. Uma parte é alumínio e outra de ferro, ó. Vou ver pra vocês o valor certinho dessas peças, pessoal. Ó, aqui tem até as... Ferrar, né? Ferrador de gado. Mas aí cada um tem as suas iniciais do nome. Agora olha que temos aqui, pessoal. Uma relíquia aqui pra vocês, pessoal. Ô, meu amigo. Esse daqui, você sabe o valor dessa máquina. Quanto que tá o valor dela. Deixa ela atender lá. Deixa o valor aqui, meu. Dessa daqui, meu? Dessa aqui. Essa é a trezentão. Trezentão, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, pessoal. Funcionando, gente. Trezentos reais. Meu amigo, imagina a data disso aqui, ó. Deixa eu no comentário aí, pessoal. Se vocês sabem mais ou menos a data de fabricação de uma peça dessa aqui, ó. É daquela manual ainda, pessoal. Tem algumas manual que teve o pessoal que adaptou. Essa não. Essa tá original, tá vendo? Olha nossos arcos de pua que a gente tá sempre gravando pra vocês aí, pessoal, também, ó. Que legal. Vou ver com ele aí que ele tá muito ocupado ali, trabalhando ali, pessoal. Mas eu acho que tem mais de um. Eu tava vendo aqui, acho que tinha dois arcos de pua. Deixa eu ver se eu vejo o outro aqui, pessoal. Não, acho que só vai ser um mesmo. Vamos passar pra aqui, galera. Pra gente tá mostrando mais algumas peças. Um serrote aqui, ó. Isso aqui já é modelo novo. Serra circular também. Ó, meu amigo, essa serra circular sua sai quanto? Serra circular? 150, pessoal, ó. Tá vendo? Que legal, gente. Agora eu vou ver esse arco de pua, gente. Que a gente não perguntamos pra ele. Ele tá ali, tá vendendo ali outras peças ali, ó. Ó, meu amigo, esse arco de pua... Esse aqui sai quanto? Arco de pua? 30 reais. 30 reais, pessoal. Legal. Show de bola. Tem outros também, ó, pessoal. Tem outros modelos aqui, ó. Tá vendo, ó? A nossa forma de apresentar, pessoal. Pegando as peças, mostrando, apresentando pra vocês. Tem algumas pessoas que apresentam diferente. A gente respeita. Mas a ferrugem nossa tá no sangue. Vocês sabem. Quem acompanha nosso canal sabe que a gente sempre tá pegando as peças. Apresentando pra vocês, tá bom, pessoal? É uma forma mais próxima de vocês se aproximar mais da ferramenta. Tá joia? É isso aí, pessoal. Agora nós estamos no Nordeste, pessoal. Com essa temporada de gravações aí, ó. Sentido Pernambuco, Recife, tá joia, pessoal? Ó, meu amigo. Muito obrigado vocês aí, viu? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado. Show. Mais uma banca aqui. Legal, pessoal. Olha, hein? Eita, nossa, bom dia. Tudo bem? Nossa, saudosas... Como é que chama aqui? É bomba, né? De bicicleta. Tá quanto essa bomba aqui, meu amigo? O valor dela? Qual que vai? R$ 20,00. R$ 20,00, pessoal. Tá vendo? Essa é bem... Já usamos muito quando mais jovem. Isso aqui, ó. E essa chavezinha sua? Essa é quanto, meu amigo? R$ 20,00. Furadeira da Bosch. Tá quanto essa? R$ 120,00. R$ 120,00. Aqui é quanto? R$ 7,00. R$ 7,00, R$ 10,00. Olha aí, pessoal. Precisando de uma peça dessa? Vem aqui, ó. Vitória da Conquista. Bahia. Obrigado, meu amigo. Ó, tem inchadinha também aqui, ó. Essa tá quanto, meu amigo? Ó, provavelmente essa daqui, pessoal, vai ser uma viate. Viate ferramenta. Ó, meu amigo. Essa tá quanto? Sui. R$ 30,00. Legal, meu amigo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Boas vendas. Vamos lá, pessoal. Show de bola. Muitas bancas aqui pra vocês, pessoal. Feira de Vitória da Conquista aqui na Bahia. Região Sudoeste, pessoal. Baiano. Ó, aqui, ó. Também temos cabos de inchada. Bom dia, tudo bem, mestre? Olha nossas relíquias aqui. Deixa eu ver, senhor. Tudo bem, meu amigo? Aqui, ó, que banca legal, gente. Trazendo pra vocês. Ó, uma serra mármore aqui. R$ 250,00, né, seu Zé? É. R$ 250,00, pessoal. Ele tem bastante peça aqui. E o seu cabinho de martelo, meu amigo, tá quanto? R$ 10,00. R$ 10,00, ó, pessoal. Que legal. Vou ver se eu consigo levar alguns martelos, algumas cabinhas desse aí, pessoal. Pra mim fazer os meus martelos. Ó, aqui. Provavelmente a média de R$ 250,00. Essa outra também, seu Zé? Ô, seu Zé. Essa outra aqui. E aí? Ele tá vendo, né? R$ 30,00, ó. Essa é o quê? Uma GEDORI, ó. R$ 30,00. Muito legal, gente. Ô, meu amigo, essa outra aqui tá... Sai quanto, seu Zé? Ô, seu Zé, essa daqui? Essa tá quanto, seu Zé? Ô? Essa tá quanto? Essa tá R$ 250,00. R$ 250,00 também, né? O seu Zé é muito requisitado aqui. A banca dele é muito boa, gente. É corrida, assim. Legal. Ó, tem um Stanley aqui também, pessoal. Deixa eu ver assim. Olha. Essa tá quanto, seu Zé? Essa tá aí, R$ 30,00. R$ 30,00, pessoal. A peça dele é uma peça boa, gente. Agora eu tenho uma turquesa da Belota aqui, pessoal. Olha que legal. Essa turquesa... Ô, seu Zé, essa turquesa sua sai quanto? Essa turquesa aí, ela é R$ 30,00 também. R$ 30,00 também, pessoal. Olha. É uma turquesa da Belota, gente. Ele tem uns martelinhos legais também, ó. Ele já tá encabadinho. Esse tá parecendo um even, pessoal. Tá vendo, ó? Tá bem parecido. Ô, seu Zé, esse aqui é quanto, esse martelinho seu? Esse martelinho... R$ 50,00. R$ 50,00. Agora, o pessoal tá pedindo pra mim mostrar os prumos, pessoal. Vocês estão pedindo pra mim mostrar os prumos sempre. Esse tá quanto, seu Zé? R$ 25,00, pessoal. Ó, esse aqui já é o de centro. Esse é R$ 20,00. Esse é R$ 20,00. Olha aí, pessoal. Precisado de uma peça dessa. A banca do seu Zé aqui, ó. O senhor pode aparecer, seu Zé? O senhor pode aparecer na filmagem? Tá, né? Então, vem aqui, ó. Vai conhecer o seu Zé. Vai ligar a banca dele. Cabinho de martelo também. Acho que eu vou até levar um desse aqui, seu Zé, ó. Tá R$ 10,00. Tá com precinho bom. Vou levar esse aqui, viu? Se eu deixar no cantinho aí, eu vou pegar aqui o dinheiro aqui e vou aceitar. Terminando de gravar, eu já pego, viu, seu Zé? E essas suas furadeiras, seu Zé? Sai quanto? Furadeira R$ 150,00. R$ 150,00. R$ 120,00. R$ 120,00. R$ 150,00. Deixou pra vender, né? Ah, tá bom. Mais martelinho. Tudo martelinho na média de R$ 25,00, R$ 30,00. Ó, bastante coisa, pessoal. Tá jóia? Olha o que é que temos aqui, pessoal. Não pode deixar de a gente mostrar essa peça aqui, galera. Olha que legal. Um JS, pessoal. Olha que relíquia aqui, galera. Ô, seu Zé, você tá saindo quanto esse machadinho? R$ 70,00. R$ 70,00, gente. Olha que legal. Esse é um JS. JS. Olha que coisa linda aqui também, pessoal. Mais uma tesourona robusta. R$ 80,00, pessoal. Olha que show. Muito legal. Pessoal, vou pagar o cabinho de martelo do seu Zé, tá bom? Aí a gente já vai finalizando essa banca por aqui. Mas tem muita ferramenta, gente. Ó, seu Zé, pode cobrar aqui esse cabo de martelo, viu? Ó, pessoal, vou levar. Cabinho de martelo. Isso é um roxinho, pessoal. Tá bom? Precisa fazer umas reformas e aí vou encabar os martelos. Mais uma banca aqui, trazendo pra vocês as ferramentas. Bom dia, tudo bem, mestre? Olha aqui, ó, pessoal. Aqui já ferramentas mais novas, tá vendo, pessoal? Foice também tem aqui, ó. Que legal, gente, ó. Parabone, o nome dessa marca aqui, ó, galera. Tá vendo? Vamos ver alguns precinhos. Vamos ver esse preço desse martelo aqui, ó. Dá pra gente. Meu amigo, esse aqui tá saindo quanto, seu martelinho? 25. 25. Turquesa também, pessoal. Tem aqui, ó. Ainda bem que o tempinho melhorou, né? Graças a Deus. Tem aqui. Faca. Ó, aqui, ó. As feiras do Nordeste tem tudo, gente. Vamos ver esses cutelos aqui, ó. Eita, bichão bonito. Esse tá quanto? É, eu comprei esses dias lá no interior de São Paulo, ó. Esse tá quanto, meu amigo? 30 reais. 30 reais esse cutelinho. Que legal. O senhor se importa de aparecer ou só a mercadoria? Pode? Qual o seu nome? Esse é o Antônio, pessoal. A banquinha dele aqui, ó. Vitor Tamar também aqui, ó. Freguei. Já tá comprando estilingue. Eu comprei no interior de São Paulo e trouxe pro menino. Fazer tira o alvo aqui. Olha o que é que ia passar em branco aqui, gente, ó. Já das novas. Arco de pua. Esse tá quanto, meu amigo, esse arco de pua? 100 reais. 100 reais, galera. Ó, esse aqui já é novo. Ah, tem um outro semi novo aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Já ia passar em branco aqui, sem o pessoal ver, ó. Esse é 30. Ah, é outro valor isso aqui, gente, ó. Muita coisa aqui, ó. Foice. Ó, já encabadas. Cavador, gente. Facão, colins. Deixa eu ver aqui esse facão colins aqui. Ó. Facão colins. Esse aqui é o número 18. Aqui já é facão novo. Provavelmente esse aqui vem tudo de fora, tá, pessoal? Tá vendo, ó? Colins. Deixa eu ver com ele o valor dessa aqui. Esse facão aqui é quanto, meu amigo? Esse aqui sai quanto? Facão. 60 reais. 60. Obrigado, viu? Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Eita. Alô, Alan dos Pios. O Alan que vende essas peças aqui, a mais lógica dele. É tudo incrementada. Você pode personalizar ela. Show de bola, gente. Vamos lá, pessoal. A feira é longa. Tem bastante coisa aqui, gente. Ó, panela de pressão, micro-ondas. Eita, a feira tem de tudo, gente. Conhecida como a Feira do Troca, aqui em Vitória da Conquista. Agora, olha o que é que nós temos aqui, pessoal. Ô, mestre, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ó os nossos martelinhos belotos aqui, galera. Eita, coisa rara aqui, ó. Uma espanholzinha aqui, pessoal. Orelha de carneiro. Esse tá quanto, meu amigo? É 60, pessoal. Olha que legal, ó. Tem umas pecinhas. 50. 50 isso aqui, ó. E ele trabalha com... Ele falou que já vendeu peça muito boa aqui, não? Já vendeu? Ele já vendeu umas peças aqui muito boas. Agora, esse aqui já é um modelo novo, pessoal. É 50 também, pessoal. Feira era aqui, ó. Vitória da Conquista. Vem aqui, pessoal. Escolher a pecinha pra vocês aqui. É um martelo legal, ó. Ó, também temos... Ó, essa é 20. Essa aqui é 30. Agora, olha o que é que nós temos aqui, pessoal. Uma franha. Essa é 100. A Stanley, galera. Olha que linda aqui, ó. É, exatamente, ó. Só que essa aqui é a indústria brasileira, tá, pessoal? Olha, tá vendo? Stanley. Tá faltando só essa... Embremazinha dele ali, ó. Mas legal, 100 reais. É difícil, é. É, travador de serrote. Esse aqui é um... É um trado. Esse aqui é 20, pessoal. Tá vendo, ó. Esse aqui é quanto? Esse já... É bem antigo, já esse aqui, ó. Pesado, gente. Aí, São Paulo, 1,70 desse aqui, né? Já estão, hein, pessoal? Olha que legal. Tem outro trado aqui também, ó. Legal. Serrotinho ali, do curto. 25, né? Obrigado, viu? O senhor pode aparecer ou não quer aparecer? Pode. Qual o nome do senhor? Seu Paulo. Seu Paulo, gente, ó. Aqui, ó. Você tá aqui, em Vitória da Conquista. É o mais velho? Faz muitos anos você tá aqui. O pessoal aqui, que é que eu sei, né? Eita. Eu já vou começar aqui. Depois ela mudou pra aqui, né? Aqui ela é bom que ela tem um espaço bastante grande aqui, né, senhor? Bem legal. Tá, jóia. Obrigadão, viu? Valeu. Deus abençoe. Tem sapato também, gente? Ah, tem um nível aqui, ó. De mão, que eu não tinha percebido ainda. Fechadura. Esse é Stanley seu, tá quanto, meu amigo? 30 reais. 30 reais. Pessoal, eu tava falando com ele. Ele não tem telefone pra entregar pelo correio. Então, teria que vir pessoalmente. É difícil. Aqui é só pessoalmente, pessoal. Antes que você falar, não pegou o telefone, tá bom? É mais pessoalmente mesmo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Pessoal, mais uma banquinha aqui, pessoal. Olha que legal. Lembrando que a gente pede autorização antes, pessoal. Cartãozinho aqui na banca dele. Pra gente estar divulgando o nosso trabalho, pessoal. Divulgando as ferramentas do homem. Essa aqui, ó. Já é uma Bosch modelo novo. Tá vendo, pessoal? Vou ver o valor pra vocês. Esse tá quanto, meu amigo? 270. 270 é uma Bosch, pessoal. Zerada pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Esse fio tá quanto, meu amigo? 100 reais. De 1,5, ó. Fio de 1,5. 100 reais, pessoal. Vou ver esse aqui, ó. Esse aqui é 2,5. O 2,5 tá quanto, esse? 100 também? É 1,5. É. 1,5 e 100, pessoal. Legal. Esse aqui, ó. Esse aqui, acho que é 6. Vou ver esse aqui, pessoal. É 6 milímetros. Não tô falando lá. Esse é quanto? Esse é quanto? 300. 300, então, da CIO, pessoal. Legal. Ó, o homem tem painel aqui, pessoal. Feira do rolo Vitória da Conquista aqui, conhecido como a Feira do Troca, pessoal. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Muitas bancas ainda, tá bom? Show! Obrigado, meu amigo. É, já mostrei aqui, ó. Esse tá quanto? Oi. Tá quanto essa peça? 700 reais. 700. Então, montada, pessoal. Zerada aqui, ó. 700. Muito legal. Isso aqui tem que vir pessoalmente mesmo, né, meu amigo? Tem que vir pessoalmente pra querer, pra pegar ela, né? Você não entrega pelo correio essas coisas, não, né? Acho que o peso talvez nem compense também. Deve ser até caro, né? Ó, aí, 700, montadinho, pessoal. São 34 disjuntores. Fora o DR, né? Tem o DR, tem o disjuntor, tem os... É, ó. DR da Schneider. É óbvio. O básico, tudo bom, ó. Tudo bom, tá vendo? Show de bola. O DR. O disjuntor de 50, né? De 50. Show de bola. Legal, meu amigo. Obrigado, viu? Aí tem que vir pessoalmente, né? Aqui da feira. Não, eu não entro com quem é meu número de cabudinho, não é que eu tá tão, não, né? Pode ser. Se eu tenho um telefone, pode falar aí que o pessoal vai escutar. Aqui, ó. Pode falar aqui. Meu número pra vender esse... Meu número pra vender essa caixa de barramento é 988-35-44-14, Jaime. E o código é daqui a qual? O código é 077. 077. Bahia, pessoal. Bahia. Beleza. Show. O toquímetro. O toquímetro, ó, gente. Esse toquímetro tá quanto, meu amigo? Esse aqui, ó. É o ano, também. 250 reais de toquímetro, gente. Aqui, ó. Mesma banca aqui dele, tá bom? Valeu, pessoal. Feira do Rolo, Vitória da Conquista, pessoal. É assim, é barulheira. Não sei se vocês vão conseguir compreender o que eu tô falando aqui, pessoal. Que é muito barulho, gente. Olha o que temos aqui, pessoal. Essa aqui é uma corneta, galera. Ó, galera. Esse tá quanto, meu amigo? Essa... É? 25, pessoal. É. Qual que é o nome do senhor? Vivi? Vivi. Se eu vivi aqui, pessoal. Vitória da Conquista aqui, Bahia. Olha que legal aqui, ó. Também tem uma saprânia. Tá quanto essa prânia, meu amigo? Essa tá 40, pessoal. Deixa eu ver aqui. É uma master, mas essa aqui é brasileira, gente. Vamos lá. Vamos em busca de uma relíquia, né, pessoal? Vamos ver. Essa aqui já é bem antiga. Mas é 40, o senhor falou, né? 40 aquela, pessoal. Olha o que é que temos aqui, ó. Não sei o que é isso aqui, ó. De moer carne. Ó, aqui, ó. O eixo, né? O eixo aqui, ó. Aqui vai fazer a... Sabia, não, gente, ó. De moer carne, né? Que legal. Deixa eu ver o serrote dele aqui, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir entender. Tá quanto cada peça dessa, meu amigo? 20 reais, pessoal. Ele tem bastante coisinha aqui, galera, ó. Bastante coisinha. Aqui tem essa outra banca. O senhor faz conserto, né? Faz conserto também. Tudo bem? Legal. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Boas vendas, viu? Obrigadão. Vamos lá, pessoal. Show. Eita, que roupa tem aqui, pessoal. Olha aqui. O senhor vai dar aqui no seu carro aí, barato, viu? Eita, aqui, ó. Tem calça até que... Tem 15 reais aqui no carro, tá com mate. Eita, tem calcinho de 5 reais, viu? 5 reais calcinho. Ó, aqui dentro da picueira de 5 reais também, viu? Short de beijos é uma maravilha. Um joguinho de e-mail aqui, ó. Pode botar no YouTube. Pode botar no YouTube. Pronto. Eita, divulga aí. Qual é o seu nome? Luciano aqui, ó. Eu tô conversando em termos, viu? Sério? Pronto. Vamos juntos e misturados, viu? Vamos lá, vamos lá. Eita, mais o barato de nós. Vitória da Conquista. Vai vir lá. Show. Vamos lá, pessoal. Mais bancas por aqui, pessoal. Aqui, ó. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar, pessoal. Tem muita coisa por aqui, ó. Feira do rolo. Vitória da Conquista aqui, ó. Feira do rolo do bairro Brasil, pessoal. Bom dia, meus queridos amigos. Pessoal, mais uma peça aqui interessante pra vocês. Não podia deixar passar, pessoal. Esse opressor aqui, ó. Dá chus, pessoal. Esse tá 800, meu amigo. 900, né? Ó, 900 reais aqui, pessoal. Pra vocês. Zeradinho, funcionando, pessoal. É seminovo, mas tá tudo perfeito. Esse aqui pra carregar pros locais é bom. Pra fazer serviço nas casas, né? Legal, meu amigo. Você pode aparecer ou não? Qual que é o seu nome? Ó, Beto, pessoal. Aqui, ó. Feira de Vitória da Conquista aqui, ó. Bahia. Tá vendo? Esse aqui, ó, pessoal. Se você vir... Tem que ser só pessoalmente, meu amigo. O telefone não dá, pessoal. Aqui é uma peça pesada também, tá bom? Aí, se você se interessar, vem e fala com o Beto aqui. Se você não vender esse domingo, não posso domingo, você tá por aqui, né? Tá jóia? Valeu, meus amigos. Vamos lá. Show. Obrigado, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Tem mais banco aqui, pessoal. Olha o que que nós temos aqui, pessoal. Facão também. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Olha a galera, hein? Olha que coisa linda aqui, gente. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Esse é um Colins, né, meu amigo? Legítimo, galera. Olha aqui, ó, o cabo dele ali. Ele falou, comprou, conseguiu encontrar um corneto antigo, aí colocou esse dele para vender. Esse tá o quê? Cinquenta reais, meu amigo? Cinquenta. Cinquenta reais, pessoal. Olha aqui, agora ele também já é um Tramontina. É um antigo também, pessoal. Olha. Esse é quanto, Tramontina? Tramontina é quarenta. Quarenta reais, pessoal. Capaceto o homem tem. Isso aqui é pra quê, meu amigo? A proteção de moto, eu comprei, veio errado. É de outra moto. Essa tá quanta? Pode ser de noventa, eu tô pedindo também. Tá pedindo cem pra motofã, pessoal. Tá no plástico, é verdade. Você viu pra ele, né? Isso aqui é o quê, meu amigo? Isso aí foi pra direita do meu carro, isso é um... Compressor de ar. É um compressor de ar. É de quê? De carro? Do Fox, pessoal. Esse tá quanto, meu amigo? Presenta. Tá setecento, ele falou. Era do carro dele, pessoal, essas peças aqui. Original. Esse aqui, se alguém que interessar pelo telefone, se eu tenho telefone ou não, pra mandar pelo correio. Tenho o telefone. Qual que é o seu número? Deixa eu pegar aqui o número dele, pessoal. 777-981-269-968. 777. Obrigado, meu amigo. Aí, pessoal. Precisou de uma peça dessa. Esse aqui é um Colins. Ele falou que é um Colins original, pessoal. Show. Obrigado, meu amigo. Te abençoe. Vamos lá, pessoal. Mais banca aqui pra vocês, galera. Vamos lá. Trazendo as ferramentas e os valores delas pra vocês, pessoal. Meus queridos amigos, pessoal. Mais uma banquinha interessante aqui de ferramenta pra nós, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos trazer todas as pecinhas pra vocês. Pegar alguns valores, pessoal, de algumas. Muitas são peças novas. Outras são já semi-novas ali, usadas. Usadinha pra vocês, tá bom? Qual que é o nome do senhor, meu amigo? É... Celino. Seu Celino, pessoal. Aqui, ó. Vitória da Conquista. Vamos trazer o valor de algumas pecinhas pra vocês, pessoal. Esse joguinho aqui de soquete tá quanto, meu amigo? 50 reais. Esse tá 50. E esse aqui? Esse é 60. Esse é 60, pessoal. Olha, tem uma enxavezinha legal aqui, ó. 35, 19... 35, 19... É da Stanley, gente, ó. Que legal. Essa 19 é muito usada, né? 17, 19... Esse martelinho tá quanto, meu amigo? 35. 35, pessoal. Martelinho já com cabo de ferro. Esse aqui, 20 reais, pessoal. Rapaz, o homem tem bastante peça legal, gente, ó. A chavezinha aqui, ó. Chave... 32. 22, o número. E o preço dela é quanto? Essa é 20. Essa é 20 reais, pessoal. Ó. Vamos ver aqui. Aqui também tem essas daqui, ó. Essa aqui eu tenho um entradozinho, né? Essas canhão... É quanto que é esse canhão, meu amigo? Esse aí é 30 reais. 30 reais, pessoal. Feira do Rolo, Vitória da Conquista, pessoal. Conhecido como a Feira do Troca. A gente aqui no Nordeste conhece como Feira do Troca, né? Hoje em dia não é mais Feira do Troca, que a maioria já traz mais pra vender mesmo, né? Acabou aquele negócio. Eu sempre falo lá em São Paulo. Antigamente você trazia uma coisa e levava a outra. Hoje acabou, mas é vender mesmo, pessoal. Virou uma fonte de renda de muita gente, né? Essas aqui mesmo são de São Paulo. Você trouxe de São Paulo? Olha que legal, rapaz. Você garimpa lá também, né? É, eu comprei lá. Olha. Essa aqui tá quanto, meu amigo? 50 reais. Essa aqui é pra funileiro? É, pra funileiro, é. Funileiro, né? Usar... Lixar as chapas, pessoal. Lixar as chapas, é. É, muito legal. Olha aqui, pessoal. Também tem a chave em ala, hein? Essa sai quanto, meu amigo? Essa daqui é quanto? Essa é 15 reais. 15 reais, pessoal. Tá vendo? Bastante peça. Agora, meu amigo, eu tô curioso pra saber pra que que serve essa peça daqui, ó. Isso é tipo engate? Tipo engate, pra botar hidrador naquelas carrocinhas. Ah, tipo engate, né? É, é diferente, ó. Tem lugar de engate aqui, ó. Certo. Essa tá quanto, meu amigo? Essa é 100 reais. 100 reais, pessoal. Olha. Tá vendo? Também tem essa... Essa aqui das... Qual que é o fabricante? É Stanley também. É não. Sim metal. Essa é quanto, meu amigo? 20 reais. 20 reais. Essa aqui é o mesmo preço daquela de lá, né? Que a gente já mostrou. É, o mesmo valor. Legal, gente. Ó, a chavezinha é a mesma que tinha lá em cima. Agora, a marreta, às vezes eu deixo sem passar, o pessoal fala... 20 reais. Aí o pessoal fica bravo, mas, rapaz, marreta também tem valor. Ah, quando eles viram lá, né? É que lá eu comprei um monte lá, rapaz. É, eles falam, você gravou a banca do homem... É que nós já trabalhamos um bocado lá, a vida, pelo sertão. Mas eu vim de lá, fui dois dias lá. Ah, legal. Foi uma vez do aeroporto de Guarujo e... Isso, eu gravo aquela banca lá, é a Feira da Praça 8. É, a Feira da Praça... Eita, legal, gente. Eu fui ali depois do Poço Pé de Boi, ali naquela... Fui na Jassanã. Ah, Jassanã. A Jassanã eu não fui, não. Eu fui na Jassanã. Tá bom, meu amigo. Qual que é o nome do senhor mesmo? Eu sou da Líder. Seu Celino, gente. Ó, a banca dele aqui no Vitória da Conquista, tá joia, pessoal? Precisou de uma pecinha, procura ele aqui. Essa daqui é pra quê, meu amigo? Ponta de eixo fazer carrocinha. Ah, ponta de eixo. Aqui é do Onza e aqui é do Peixe. Legal, aí a da Pita e faz aquelas carrocinhas. Legal, gente. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu. Nos abençoe. Valeu. Show. Meus queridos amigos, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Essa foi a Feira do Rolo aqui, ó. Vitória da Conquista, pessoal. Sudoeste Baiano. É uma das primeiras feiras que a gente tá gravando pra vocês, pessoal. Vamos sentir do Pernambuco, Recife, aquela região ali. Vamos gravar Caruaru, pessoal, e outras feiras por lá, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos pra gente alcançar mais pessoas, pessoal. Também não esqueça de ativar o sino de notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo, pessoal, vocês tá recebendo os nossos vídeos. Vou mostrar pra vocês o resultado do garimpo dessa feira aqui, pessoal. Tá joia? Primeiro, ó, pessoal. Um cabo de martelo aqui, ó, roxinho, tá bom? Temos uma turquesa, pessoal. Essa aqui é uma CID, olho de peixe, tá, pessoal? Vamos mandar reformar, deixar ela zeradinha, tá joia? Valeu, meus amigos. Não esqueça de ativar o sino de notificações pra quando a gente postar um vídeo aqui do Nordeste você tá recebendo eles, tá joia? Valeu, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!